Olá família, sejam todos bem-vindos. Hoje eu fui no mercado e aí comprei um salgado e tinha um Tazo. Aí, Pac-Man, eu vim aqui mostrar pra você porque quando eu era criança tinha Tazo. E ver que o Tazo voltou é uma coisa muito impactante pra mim. Mas não é sobre Tazo que eu vou falar hoje, o que eu vou falar hoje é sobre o Tio Sam. O canal do Tio Sam vai ser apagado nos próximos dias. Tio Sam foi ameaçado e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra alertar você sobre uma coisa que tá acontecendo na internet. Existe uma grande onda pessoal de hackers, existe uma grande onda de pessoas que estão querendo derrubar todos os canais. Nesses últimos dias o canal do Clone foi derrubado, o canal do Piozinho já foi derrubado também, O canal do Fred caiu e você consegue ver que vários canais estão sendo derrubados por conta de uma fragilidade que tem na plataforma. O Tio Sam foi ameaçado, uma pessoa mandou um e-mail pra ele e eu quero mostrar pra você o e-mail, presta bem atenção. Imagina você acordar e ir conferir os seus e-mails e quando você abrir, o primeiro e-mail que aparece é sobre alguém te ameaçando. O meu e-mail é pra algo profissional e não é pra ser como um chat, só que ao abrir aquele e-mail, eu realmente fiquei bem decepcionado com o que eu encontrei. Tudo começa com alguém falando, Bom dia, boa tarde ou boa noite Tio Sam, sei lá quando você vai estar lendo esse e-mail e se vai ler, só que eu vou ser direto. Toma cuidado porque nos próximos dias seu canal vai passar por uma série de denúncias e provavelmente vai cair. Cair porque eu e mais algumas pessoas nos reunimos pra fazer uma série de denúncias contra o seu conteúdo. Temos em vista que você é alguém sujo e que em questão de ser um criador de conteúdo você é podre. Vídeos apelativos com títulos apelativos que não agregam na vida de ninguém e os que dizem que agrega está sendo mentiroso pra você. Como criador de conteúdo você deveria ter vergonha de fazer o que faz e parar de produzir o que você chama de vídeo. Consideramos você um lixo e é desprezível ver você crescer de uma maneira consideravelmente rápida e ver que pessoas piores que você o admira pelo que você faz. Quando conseguirmos derrubar essa merda que você sempre diz estar feliz por estar seguindo o sonho, nosso trabalho estará feito. Um aviso para que você fique esperto nos próximos dias. Bem complicado né? Bem difícil ler esse e-mail. Não sei você, mas eu fiquei bastante indignado com isso. Tio Sam se pronunciou e ele contou como ele está se sentindo com tudo isso. Diferente de todos os outros e-mails que eu li, esse de verdade me deixou bem triste. E eu tô fazendo esse vídeo realmente triste. Tipo, tá tudo bem se você não gostar do que eu faço. Ninguém é obrigado a gostar, sabe? Só que vim até o meu e-mail e deixar claro que inúmeras outras pessoas estão juntas pra tentar derrubar o meu canal não é algo que dá pra ficar feliz lendo. Eu nem sei muito bem o que dizer agora e eu juro que eu só tô gravando esse vídeo pra que de alguma forma possa ser um aviso se alguma coisa acontecer aqui. O que mais me entristece é saber que estão dispostos até mesmo a me ameaçar e ameaçar o meu sonho. Apenas pelo fato de não gostarem do que eu faço. E sei lá, eu não tô bem realmente. Já entrei em contato com o próprio YouTube caso alguma coisa aconteça e eu espero do fundo do meu coração que não aconteça. Eu acho que é isso. Eu fiquei sabendo disso através do último vídeo do Tio Sam. Ele fez um vídeo contando isso. E na hora eu pensei, cara, preciso dar um apoio pra esse cara que um dia deu um apoio pra mim. Caso você não saiba, tempos atrás eu tava recebendo alguns comentários na internet chatos. E o Tio Sam fez um vídeo pra mim, sem me pedir. E eu achei tão bonito aquilo. Uma pessoa que eu não conheço se importar comigo. E eu pude ver o amor da plataforma onde um querendo ajudar o outro. E eu achei muito legal. Então quando eu vi esse irmão, esse amigo passando por isso, eu pensei, cara, preciso ajudar também. E é por isso que eu faço esse vídeo aqui. E ficarei muito feliz se o Tio Sam assistir. Tio Sam, a mesma forma que um dia você me trouxe força em um vídeo, eu estou aqui pra trazer força pra você nesse vídeo. Você tem quase 300 mil pessoas que gostam de ti. É pra essas pessoas que você tem que dar bola. Não pros haters. Em relação a tudo que eu já passei nesse canal, eu aprendi isso que eu tô dizendo pra você. De tanto tomar tanta pancada, eu comecei a ficar casca grossa. E hoje muita coisa que me abalava, não me abala mais. Mano, não dá bola pra essa galera. Essa galera, Tio Sam, são pessoas fracassadas. São pessoas que ficam incomodadas em não conseguirem sucesso na vida. E olham pra você como alguém que tem sucesso. E querem derrubar aquilo que você com tanto suor conquistou. Eu estou com você. Não somente eu, mas os seus inscritos também. E mais outros youtubers também. Tio Sam, não te preocupa. Que o teu canal não vai cair. E se porventura ele vier a cair, a gente ergue teu canal de novo. Porque nós estamos aqui por você. Aquele vídeo que você fez pra mim me trouxe tanta força. E me trouxe tanta alegria por saber que nós aqui no YouTube somos uma grande, uma corrente de irmãos. Que um está aqui pra ajudar o outro. Assim como você estendeu a mão pra mim um dia. Eu estou aqui pra estender a mão pra você. Tio Sam, você não está sozinho. Seu canal não vai cair. Estamos contigo, meu irmão.